que estão me acusando de muitas coisas que estão acontecendo aqui em Salina eu não sou culpado disso a minha mulher pegou essa doença mas não foi ela que foi atrás e qualquer pessoa pode pegar isso porque nós vivemos do trabalho que a gente vive nessa vida agora o meu trabalho é carregar alimento eu fui e voltei fui e voltei de São Luís agora eu não tenho culpa se ela pegou essa doença e nem ela tem culpa também como o mundo a gente está acusando porque você tem que olhar para o lado de vocês pessoal que estão falando muita besteira e o pessoal da barreira que estão falando que ela entrou e pulou a talha ela não entrou por a talha ela entrou por lá pela barreira mesmo como eu entrei certo? e como vários caminhões que carregam daqui para São Luís peixe São Luís Fortaleza entraram por lá e entram e saem e ainda estão entrando e saindo do mesmo jeito quer dizer que só eu sou excluído e meu caminhão no dia que foi distribuir peixe para a população não fui eu que deu peixe quem deu peixe foi o pessoal da prefeitura apelamente emprestaram meu caminhão de mim que nem aqui eu estava ligaram para mim onde eu estava nem só repetindo o caminhão emprestado e muita gente está me acusando de sair eu estou aqui na minha casa eu não estou me recusando de fazer exame nenhum com o pessoal que vai apresentar o dão dizendo que eu estou me recusando de fazer exame eu não estou me recusando quem está se recusando de fazer os exames em mim são as secretárias de saúde certo? e a minha mulher desde a primeira vez que ela foi no hospital ela foi três vezes para poder fazer um exame nela certo? só mandava ela vir disse que ela estava só com uma gripe certo? e vai muita gente acusar vocês tem que ver que o pessoal da saúde também estão totalmente errados não é que todo mundo querendo falar acusar gente acusar todo mundo pode apontar o dedo e acusar mas não é assim que acontece no mundo não porque se fosse só aqui se a minha cidade desgraça que entraria daqui eu tenho que ir na minha calava mas em todo canto está dando essa miséria você está acusando primeiro vocês olhem para o lado de vocês e de repente vocês podem morrer uma doença pior de que essa aí certo? e a família de vocês também pode sofrer do mesmo jeito que eu estou sofrendo mas depois você está acusando falando um cara de besteira em vídeo aí e esse filho da puta lá dessa farmácia que falou que a minha mulher foi atrás do remédio lá que estava falando lá ela sofre da doença que ela sofre ela tem mais de 20 anos que ela sofre da doença e ele pode se preparar que eu vou tacar uma processo nele certo? que muitos vão estar falando e tem um cara da rádio falando besteira também quando ele for falar primeiro ele pergunta saber a verdade para depois falar as besteiras que eu falo nessa rádio fuleira aí e muita gente está falando eu primeiro pergunto a verdade para depois falar as merdas de vocês e cuidado com a família de vocês que vocês podem saber se é uma doença pior do que essa porque não foi o que eu não sei essa desgraça no mundo não qualquer uma pessoa pode pegar a gente não vai atrás de pegar ninguém do negócio não e eu trabalho senhor eu não vivo dependente de ninguém ou de vocês não tá? e vocês prestam a minha atenção no que estão falando porque a hora que eu sei essa desgraça que eu estou na minha casa cumprindo a ordem que eu estou mandando cumprir eu estou dentro da minha casa cumprindo minha quarentena agora muita gente está filmando como um filho da puta tem aquele pai da minha casa aqui no cano da minha casa aqui que ele está filmando um cara de merda aí filme e preste atenção que a família dele já está morrendo com um irmão de Deus essa janela que está na falinha dele mas aí no filme eu mando dizer isso aí eu não tenho nada a ver com a vida dele ninguém tem nada a ver com a minha vida cada um cuida da sua vida isso é uma doença que veio para o mundo não foi o que trouxe para o mundo não senhor vocês tem que bem aprender que essa praga vem para qualquer um tá? eu estou sofrendo com essa praga aqui eu estou aprendendo as partes aqui agora eu quero que vocês cuidem da parte de vocês irmão de filha da puta e preste atenção na vida de vocês que é o